Olá querido, olá querida, bem-vindo aqui ao nosso canal. Eu tenho certeza que muitas mensagens podem mudar o rumo da sua vida, podem abençoar você, podem te dar uma luz, porque a Palavra de Deus é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. E nós estamos aqui nos propondo a usar esse canal como uma ferramenta para produzir fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Então, tem aí muitas, muitas mensagens que vão edificar você e te abençoar e pode compartilhar. Fale para outro, do canal do YouTube da ADVEC. Vai ser bênção. Um forte abraço. Bom dia, queridos. Nós estamos aqui na ADVEC para, mais uma vez, cultuarmos a Deus na nossa Escola Bíblica Dominical, a maior escola teológica do mundo. Eu quero convidar você para orarmos juntos agora, para iniciarmos esse culto e recebermos a ministração de Deus nesse dia. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, pedimos a Tua bênção sobre tudo o que será feito aqui e que tudo venha glorificar o nome de Jesus. Nós te pedimos a Tua bênção. Amém e amém. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus? Aleluia. Vale, seja o nome do Senhor. Aquele que nos amou de tal maneira, que entregou o Seu único Filho por amor a nós. A Ele seja toda a glória, a Ele seja toda a honra e todo o mundo. A gente agradeceu, Jesus. Antes de eu falar, Tu cantavas sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar, são trajes Tua vida Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixais Oh, que deixais noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprar Não posso comprar Não posso comprar Não tem vencedor Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Somos gratos a Ti, Jesus, por tamanho do amor Não merecei Não merecemos, Senhor Mas é pela Tua misericórdia que somos alcançados Obrigado, Senhor Inimigo Inimigo eu fui Mas Seu amor lutou Por mim Tu tens sido tão, tão bom Não tem vencedor Não tem vencedor Mas tudo pagou Por Ti Tu tens sido tão, tão bom Pra mim Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Amor de Deus Oh, que deixais noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprar Não tem vencedor Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Não tem vencedor Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Com licença, minhas respostas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz-vos as sobras Nos cala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz-vos as sombras Escalam montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz-vos as sombras Escalam montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar O impensador O impensador Doutorio a cor de Deus O que deixe a raiva O que deixe a raiva O que deixe a raiva Só pra me encontrar Não posso morrar O que deixe a raiva 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 Ele enviou o Seu único Filho Para que hoje nós pudéssemos ter vida E vida em abundância E o Espírito Santo Dele estar conosco Obrigado Pelo Teu amor Nosso amigo Santo Espírito Venha aquecer Os corações Vem procurar E todo o meu nome O que dizer O que dizer Eu confere Ele vem aqui Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos Fui outra vez Aqui Oh Espírito Santo Seja bem-vindo Venha Nosso amigo Santo Espírito Vem Esperamos Pelo 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 amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor Aqui Eu confere Mas te ser bem-vindo Nós te desejamos quanta vez Aqui O que dizer O que dizer O que fazer quando ele vem Ele vem Ele já chegou Faz-me ser bem-vindo Nós te desejamos outra vez Aqui Vai de novo Vai de novo Meu corpo A ti Vai de novo Vai de novo Meu corpo Vai de novo 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 O teu corpo Amar a ti O que dizer O que fazer quando ele vem Ele vem Ele vem Ele já chegou Ele vem Ele vem Ele está aqui Ele vem 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 em nome de Jesus. Bom, queridos, nós vamos receber a palavra de Deus nessa manhã com o pastor, professor Eliseu Fernandes, que estará ministrando a palavra de Deus, que você receba de Deus nessa manhã através da vida do pastor Eliseu Fernandes. A paz do Senhor Jesus, um excelente dia para você que está nos assistindo na nossa Escola Dominical. É um grande prazer tê-lo e tê-la conosco nessa manhã e nessa lição de número 8, que é um tema interessante do decálogo dos Dez Mandamentos, que nós vamos tratar. Os slides vão aparecer aqui. Então, nós vamos fazer a nossa introdução à temática. Antes de introduzir a lição propriamente dita, eu gostaria de agradecer a todos os irmãos que me ligaram do campo e fora do campo e aqueles que ofertaram também na minha vida nesse período onde a gente está tendo um culto ao vivo. Esse momento de isolamento, os irmãos que ofertaram na minha vida. Então, eu quero agradecer a todos eles que Deus os retribua. A gratidão é a resposta adequada à graça de Deus e ao favor dos homens. Vamos lá, a nossa oitava lição, bem interessante, Fidelidade no Casamento. Bem, teologicamente falando, estou usando o celular aqui porque a minha lição está no celular, mas ele está no modo avião, então não vai incomodar. Tratando essa questão da fidelidade no casamento em relação aos Dez Mandamentos, que é o sede mandamento, nós não temos nenhum problema etimológico no processo de entendimento do termo não adulterarás, que daria um pouco de mais problema em relação à exegésia no sentido de matar, porque o termo ali, nós temos na sociedade hebraica do Antigo Oriente próximo oito termos para matar, mas no caso do adultério, você tem um termo bem singelo, comum, então a expressão lotinaf, não adulterarás, não causa nenhum problema exegético. Então, a gente precisa entender agora o ponto de vista do autor, do decálogo, da ética do Sinai, como isso se comporta também na perspectiva do Novo Testamento. Então, nessa lição, nós vamos tratar essa questão da fidelidade no casamento. Vamos na nossa introdução? E aí eu fiz uma pergunta, essa aula será uma aula dialogada por meio de perguntas e por meio de respostas. Então, nessa lição, nós vamos tratar sobre o sétimo mandamento, que fala sobre a questão do adultério. Bem, quando Deus estabelece as leis no Sinai, ele vai estabelecer leis para organizar toda uma sociedade. A sociedade estava se formando. Bem, para que você tenha uma sociedade, você vai precisar de povo. Deus tirou um povo para si. Então, você tem um povo. Você precisa de um território, ou seja, Canaã deveria ser conquistado como território para a construção de uma sociedade. Fora o povo e o território, você precisa de leis, ou seja, as constituições, ou melhor, a constituição, ou as leis ordinárias que iam organizar a vida social, civil e religiosa de Israel. Nisso, você tem a grande pergunta. As leis de Deus consolidam, as leis de Deus expressam a vontade moral de Deus. Mas o que é lei? Para que serve a lei? Ao longo do que poderíamos chamar de conceber a lei como um sistema de discurso jurístico, ou de jurista, ou de jurisprudência, a lei vai servir como habilitação ou criação de um ambiente favorável a uma identidade coletiva ou individual. Por isso, devemos ter cuidado com as leis injustas, porque a lei vai organizar o que se pode ou o que não se pode fazer dentro de uma sociedade. Então, Deus vai organizar a sociedade a partir, não apenas como um Deus criador do Gênesis, mas agora, dentro do escopo do Pentateuco, um Deus legislador, a qual expressa a sua vontade por meio de leis. É interessante que, no Éden, você só tinha um mandamento de forma negativa, ou seja, que comece de forma negativa. Não poderá comer do fruto. Já em Êxodo, nós temos 10. Isso implica que há umas coisas que têm que ser dadas ao homem para que ele possa, então, servir ou fazer a vontade de Deus. Em Jesus, no Sermão do Monte, na sessão do livro de Mateus, do capítulo 5 a 7, que é a parte onde essas ideias do autor do decálogo, do comentarista traça, nessa sessão de texto de Mateus, ele vai tratar todos os assuntos da lei mosaica. Só que Jesus vai trabalhar essa questão até o auge da ideia, que vai dizer que só dois mandamentos são importantes. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda força, seu entendimento, toda a sua capacidade, e é o próximo como você mesmo. Ou seja, por que, então, de um passou para dez, agora dez volta a ser dois? Porque o fato de Cristo, na nova dispensação, está escrevendo as suas leis, ou seja, as leis morais de Deus no próprio coração do homem. Nisso, Deus agora permite, por meio da sua lei, uma organização de toda uma sociedade, que era a sociedade do Antigo Testamento, mas que também é válida para hoje, porque os princípios morais de Deus são eternos. Não servimos a lei na pedra como Israel, no contexto do Sinai, mas servimos as mesmas leis de Deus, no contexto de estarem escritas nos nossos corações, e por isso, pelo poder do Espírito em nós, podemos, então, cumprir as leis de Deus. Então, essa aula é uma aula dialogada, então, vou trabalhar perguntas. Minha primeira pergunta vai ser o que é o casamento? Para entender o adultério, você precisa entender o casamento. Dentro do contexto do casamento, ele vai ter alguns aspectos. O primeiro aspecto do casamento é um aspecto espiritual. É o aspecto que demonstra o casamento como um projeto divino. Não foi o homem, não foi um jurista, quem inventou o casamento. O casamento é a instituição divina. Não é bom que o homem esteja só. Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Farei uma ajudante, uma mulher que esteja diante dele. Deus viu a necessidade do homem para que o homem estivesse a sua companheira. Nisso, nós podemos entender que o casamento é a vontade divina e uma necessidade humana. Consequentemente, em Mateus 19, do 4 a 6, Jesus diz algo interessante. Quando ele fala da questão do divórcio, o divórcio, o adultério, os problemas sexuais relacionados ao casamento, já existem há muito tempo e um dos problemas vai desagregar a família, destruir a família. Por isso, Deus trabalha a proteção familiar por meio dos seus mandamentos, das suas ordenanças morais. Então, Jesus em Mateus 19 vai dizer algo bem interessante, do versículo 4 a 6. Ele diz que, num princípio não era assim. Deus fez macho e fêmea e ambos tornaram-se uma só carne. Ser homem ou ser mulher não é escolha. Essa questão do gênero na atualidade, o sexo biológico, a identidade sexual de gênero, isso é uma invenção, porque a identidade do homem e da mulher está na própria criação de Deus. Deus criou macho e fêmea. Então, ser homem ou ser mulher não é uma escolha humana, mas uma decisão divina. Consequentemente, Jesus diz que não era assim e ambos tornam-se uma só carne. Então, a igreja preserva pelo casamento. A igreja, o atendimento pastoral, o cuidado da igreja é para a preservação dos casamentos. É claro que o tema da nossa lição fala da fidelidade no matrimônio, no casamento. E isso é bem interessante, porque o adultério, o pecado ligado ao campo sexual não ocorre de uma hora para a outra. Ninguém vai sair de casa e dizer, hoje eu vou pecar. mas ele vem sendo construído a partir dos problemas dentro de um relacionamento onde não são tratados e acabam culminando com essa desgraça do adultério ou da falência do casamento a partir do divórcio. Então, o casamento, no aspecto espiritual, é um homem para uma mulher. Deus criou um. Deve ter criado, ter feito outro boneco do barro e ter enchido novamente como fez com Adão. mas Deus de Adão tira o que era necessário para a partir dele formar outro ser porque era um para que esse um tornasse-se dois e segundo os dois voltem a ser um por meio do casamento onde tem uma representação espiritual que representa Deus e o homem Jeová e Israel Cristo e a igreja. Então, o casamento tem um aspecto espiritual que fala da sua unicidade pela perspectiva divina de um, da unicidade do ser, do homem e da mulher, da unidade em transformar em um novamente. O casamento, ele tem essa perspectiva espiritual. O Zéas 4, 1, 2 vai dizer ouvi a palavra do Senhor ó filho de Israel porque o Senhor tem uma contenda contra vós habitante da terra porque não há verdade nem unidade nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalece o perjurar ou seja, mentira o falso testemunho o matar o furtar e o adulterar a homicídios sobre homicídios. Então, o aspecto do casamento é uma monogamia. Gênesis 4, 23 e 24 é bem interessante que vai falar de Lameque porque Deus criou a monogamia o homem vai criar a poligamia Deus criou o casamento a fidelidade o homem vai criar tudo que não é isso porque na verdade tudo que Deus diz não a sociedade diz sim e faz tudo que é contrário a Deus e a vontade de Deus porque ele expressa a sua vontade pela revelação divina das escrituras. Gênesis 4, 23 Lameque vai dizer que também matou um jovem por pisá-lo mas vai dizer isso de forma de canção para suas duas mulheres. Então, Lameque é o primeiro na narrativa que demonstra a poligamia ou seja, mais de uma mulher e de alguma maneira as leis injustas vão criar o poliamor as relações volúveis ou melhor dissolúveis entre mais de um homem e mais de uma mulher e tudo é possível tudo é largado não não funciona o casamento além de um aspecto espiritual ele vai ter um aspecto social o aspecto sociológico do casamento é a continuidade da própria sociedade e que nessa sociedade deve existir a proteção dessa família essa socialização que a própria família tem naqueles que nascem para que ela possa receber esses novos cidadãos com isso podemos ver a realidade de um pensamento sociológico também no casamento então o casamento ele tem um aspecto espiritual um aspecto social e consequentemente nesses aspectos sociais e morais a gente lembra da passagem lá do da festa de Caná na Galiléia Jesus fez o casamento de Caná isso é bem interessante a gente pensa que lê a Bíblia mas a gente lê e não lê João 2 de 1 a 11 fala da festa do casamento onde falta vinho e Jesus fez o milagre da transformação da água em vinho mas ali no texto você lê João 2 de 1 a 11 tem Jesus Maria diz que o vinho tinha acabado porque eu acho que Jesus levou a galera dele toda e a galera acabou com o vinho até por isso que ela está reclamando que acabou o vinho porque eles devem ter acabado com o vinho olha vocês são responsáveis por isso claro que isso é uma conjectura o texto faz silêncio acerca disso e aí você vê Maria vê Jesus vê os discípulos vê os servos vê o mestre Sala vê o noivo mas não vê a noiva eu nunca ouvi o texto bíblico porque a noiva não aparece na própria festa dela porque na verdade na teologia joanina o casamento tem um aspecto espiritual então o autor ele se reserva na omissão de uma personagem para explicar para explicar que a noiva seria eu e seria você então é um aspecto espiritual do casamento a partir da teologia joanina que trabalha essa ideia do homem da igreja como a noiva de Cristo a partir da sua textura textual lembrando que o João é um texto mais tardio ele já tem uma cristologia mais desenvolvida João é um dos últimos ele é do último a morrer vai morrer depois de escrever o apocalipse então João é na virada do primeiro século ele já para 101 já em 90 100 para 101 então ele tem uma teologia mais desenvolvida inclusive a questão da teologia de Cristo morando em nós a questão do Espírito Santo consequentemente você também tem o aspecto nós já falamos do espiritual nós falamos do aspecto social agora do aspecto moral social Jesus vai numa festa porque o casamento representa uma festa social onde socialmente você muda de um status de solteiro para casado tem todo um trabalho social que o casamento favorece o aspecto moral eu gostaria de citar Hebreus 13 e 4 que diz honrável o casamento dentre todos seja e a cama imaculada seja porque aos que se prostituem e aos adúlteros Deus os julgará fiz a minha própria tradução então ficou um pouco diferente da versão oficial então dentro dessa minha própria tradução nós chegamos à conclusão de que nós temos duas coisas ou duas características importantes honrável acima de tudo ou dentre todos seja o casamento ou seja todos os aspectos da vida conjugal são honráveis ante Deus e o leito imaculado ou seja uma cama com a pureza sexual em relação a fidelidade de um para com o outro consequentemente a partir dessa análise exegética de Hebreus também encontramos dois aspectos negativos a prostituição aos não casados e adultério aos casados então a relação sexual fora do casamento é um adultério um jovem quando tem relação sexual não casado é uma fornicação ou uma prostituição aí eu venho com uma segunda pergunta da nossa aula o sétimo mandamento ainda é válido? o que você acha? vamos ver o que o profeta Jeremias diz essa referência há muito tempo que eu não escutava eu coloquei na minha aula Jeremias 5.30 que diz lá coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra o que você anda fazendo na terra? se destruindo a família se anda promovendo leis para que pudesse por meio dessas leis tudo bem é direito civil etc as pessoas dizem mas pecado continua sendo pecado por mais que no copo d'água eu escreva vitamina e seja veneno o pecado continua sendo pecado e não vai mudar essa questão aos olhos de Deus vivemos um sexismo da mídia a mídia tem explorado a figura da mulher como também alguma mercadoria de venda ou seja vários tipos de comerciais onde não tem nada a ver o produto você tem a figura da mulher para expô-la e a expondo dessa maneira também produzindo nela a ideia do que aquele que vai comprar aquele carro aquela casa ou aquele tipo de produto vai ter uma mulher semelhante àquela que aparece comercial que na verdade é uma mentira isso chama-se sexismo você pode estudar isso dentro do contexto sociológico então a mídia tem explorado a figura da mulher e isso vem trabalhando de uma forma espantosa outra coisa que temos visto que é honrenda na terra concubinato união estável poliamor eu acredito que a frase de Michel Foucault o filósofo é bem atual para hoje em dia Michel Foucault disse uma frase assim é proibido proibir mas Deus proíbe e agora? o filósofo diz não tudo é válido Deus diz não não é válido essa é a grande questão os homens criam as suas filosofias os homens criam as suas leis para poderem autenticar e dar validade aos seus próprios comportamentos e suas decisões mas a igreja continua como reduto que demonstra a verdade do evangelho pecado continua sendo pecado e leva para o inferno aí vem a pergunta o sétimo mandamento continua válido ainda hoje? sim interessante que o texto de Mateus e também Lucas que trabalha essa questão de Jesus estando no final do seu ministério nos momentos que antecedem a paixão Lucas 12 27 ele fala algo bem interessante que vai de alguma maneira corroborar ou concordar com o êxodo 20 e 14 o Deuteronômio 5 18 que é não adulterarais interessante analisar isso que no texto de Lucas 17 e 27 vai dizer assim como eram nos dias de Noé comiam bebiam casavam e se davam a casamento vamos fazer uma análise rapidinha desse texto como eram nos dias de Noé comiam bebiam casavam e davam esse casamento primeira análise desse texto que os verbos eles se encontram num aspecto bem interessante num aspecto imperfeito no texto grego que se implica numa ação contínua ou repetitiva eles sempre casavam eles sempre se davam em casamentos eles sempre comiam eles sempre bebiam mostra uma ação constante e perceba isso não que o casamento é ruim no texto mas que se casavam como uma prática costumeira e se davam em casamento costumeiramente ou seja da mesma maneira não havia fidelidade e não havia uma perpetuidade no relacionamento ou seja qualquer motivo era um motivo de separação ou recasamento qualquer motivo mais banal que fosse seria um motivo para casar interessante que ele coloca isso junto com o verbo comer e beber mas por que Jesus coloca isso ele vai dizer mas veio o dilúvio como ninguém percebia e destruiu a todos mas por que Jesus coloca então esses outros verbos como comer e beber e por que um verbo no ativo e um verbo no passivo ou seja casar no ativo e dar em casamento no passivo ou seja qualquer um dava-se a casamento a qualquer outro ou seja homem com homem mulher com mulher é a ideia do texto grego e é interessante que o texto continua dizendo assim olha eles comiam constantemente eles bebiam constantemente eles tinham relações sexuais constantemente ou seja glutonaria orgia e prostituição era o contexto se você for em Gênesis 6 que fala narrativa de Noé ele vai dizer que havia corrupção que a terra tinha muita violência mas aí Mateus já nos esclarece que tipo de corrupção é essa glutonaria orgias e prostituição conjuntamente com o adultério era o tempo de Noé porventura tem sido diferente no nosso tempo e algo que também pode chamar nossas atenções para isso ele coloca os pecados sexuais que adulterar é falsificação do verdadeiro ato do casamento adulterar uma bebida é falsificação da bebida adulterar o casamento o adultério no casamento seria a falsidade da aliança adquirida por meio da ação legal ou seja o casamento legítimo dentro disso você percebe que essa colocação do comer e do beber é bem interessante nesse texto porque se você consegue controlar por meio do genjum os aspectos mais sensíveis de comer ou beber você consegue controlar qualquer outra coisa na sua vida por isso que é importante que você genjue faça genjões porque o controle do comer e do beber um aspecto mais simples te dará o controle ou o autodomínio dos aspectos mais complicados daquilo que chama a atenção do homem no seu instinto mais natural essa é a grande questão por isso que você nesse tempo de hoje deve genjuar nós tivemos a campanha de 40 dias de genjum faça genjus faça tira um tempo de consagração a Deus bem nisso vamos para mais a outra pergunta nossa terceira pergunta o que Jesus ensina sobre o adultério então sobre a questão do adultério é a parte que nós falamos sobre o sermão do monte então Mateus do 5.27 a 32 Jesus vai falar sobre isso que não era apenas cometer o ato mas a intenção de cometê-lo já era considerado pecado em si mesmo e aí depois ele trabalha algumas figuras de linguagem ele vai dizer olha se teu olho te faz pecar arranca o seu olho direito perdão te faz pecar arranca e lança longe de ti se tua mão direita te faz pecar arranca e lança longe de ti Jesus trabalha não apenas o ato mas a intenção o olhar de desejo pelo aquilo que não é seu então Jesus trabalha não apenas algo teórico como os rabinos da época dele mas trabalha o real entendimento da lei que era não apenas o ato mas a intenção de fazer algo e ele vai usar as figuras de linguagem que é metonominia uma parte pelo todo olho por cobiça ou intenção e mão por ação ele manda arrancar aquilo na verdade isso é uma hipérbole o que ele quer dizer vai ter maneta vai ter caolha nem isso o que ele quer dizer está dizendo se isso te é forte ao momento de te fazer pecar seja contrário a isso ao momento de poder arrancar da sua vida aquilo que te arranca da presença de Deus seja mais forte ao momento de abrir mão ou perder algo que você pode significar alguma coisa mas para não perder o reino como um corpo todo para ser lançado do inferno são as metáforas que Jesus usa dentro do ensino sobre a questão do adultério e aí já vamos partir perto do final da nossa aula isso me faz lembrar dessa passagem aqui 1 João 2,16 porque tudo que há no mundo a concupiscência da carne a concupiscência dos olhos a soberba da vida que não é do pai mas do mundo o autor vai criar quatro tópicos nessa lição então estou basicamente no quarto tópico então como funciona isso fiz uma tabela para que você possa acompanhar então existe o desejo natural que eu tenho que você tem e existe o desejo já permeado pelo pecado ou pelo vício do pecado então vamos ver assim desejo normal e o desejo afetado pelo pecado casamento instituído por Deus Gênesis 2,18 a 25 é um desejo normal já que Deus fez um homem com desejo sexual claro se você pensa em sexo e pensa como algo sujo ou pecaminoso você está com algum problema certo o teólogo disse o sexo é santo aí você vai se escandalizar porque eu disse que o sexo é santo dentro do casamento é porque o sentido de santo é separado para um propósito específico feito por Deus então o desejo do sexo é a satisfação de um pelo outro no casamento e o sexo uma depravação sexual o prazer pelo prazer ou a coisificação da outra pessoa a outra é apenas um objeto para a satisfação sexual é o desejo afetado pelo pecado o desejo de ser alimentar suprir a necessidade do seu corpo comer beber é normal mas a glutonaria a bebedícia a gula a compulsividade no comer e beber aí é um problema não é apenas um problema social é um pecado e leva para o inferno como qualquer outro pecado o desejo estético a contemplação do belo do perfeito tudo bem que é meio subjetivo isso a questão da estética mas podemos falar de uma teologia da estética Deus tem desejo estético ou você nunca leu e viu Deus que era bom ou seja perfeito bonito agradável que possuía tudo que era necessário para realizar uma tarefa ou executar alguma coisa esse tov no hebraico tov meod muito bom muito perfeito muito completo Deus tem desejo estético agora a cobiça dos olhos pelo desejo estético faz nascer em você o desejo naquilo que é do outro então o problema não é a questão estética são os excessos você nunca ouviu a frase tudo demais é veneno então você tem que ter um equilíbrio na sua vida liderança Gênesis 1.26 desejo de dominar Deus colocou no homem dominar de sujeitar isso é perfeito é um desejo todos somos líderes em alguma instância em alguma área da vida mas a soberba da vida vai dizer que eu vou dominar o outro pelo autoritarismo vai dizer que eu vou transformar o outro num escravo aí não aí o desejo normal de dominação transforma-se em algo permeado pelo pecado então você pode observar que a concupiscência da carne versículo 16a a concupiscência dos olhos que está ligada a estética versículo 16b deixa de ser algo bom para ser algo utilizado pela cobiça e pela soberba da vida ou seja que está ligado a questão de liderança passa a ser então um autoritarismo nisso nós estamos caminhando para o final da nossa aula e podemos perceber em Tiago 1.14.15 aí eu fiz a minha própria tradução então o que aparece quando você baixar esse material entre parênteses é porque é um complemento explicativo e o que aparece entre colchetes é o zelgma que não aparece no texto grego então para que eu pudesse traduzir eu precisei fazer um verbo de apoio ou um verbo secundário vamos lá 14a mas cada indivíduo tentado é sob o seu próprio desejo sendo atraído aí a explicação para uma rede então as figuras de Tiago são muito fortes rede isca é seduzido por uma isca logo o desejo é engravido eu falei como é que eu vou traduzir isso uma palavra mais exata seria o engravidar do desejo ou seja ele dar à luz ou produzir algo maligno que produz por sua vez o que? ao pecado mas o pecado sendo consumado ou seja feito ato em si faz nascer a morte então o desejo pode ser controlado você pode por meio das disciplinas espirituais oração genjum leitura bíblica ter um autocontrole com a ajuda do Espírito Santo porque na verdade o adultério é o ato já derradeiro mas quando você já vem com problemas no casamento marido e mulher chegam separados saem separados sentam separados as pessoas observam isso e consequentemente essa falta de companheirismo um com o outro e o momento de tentação qual seria os passos dessa tentação então? vamos aí segundo Tiago os estágios dessa tentação você olha você cobiça você é seduzido por isso que está dentro de você mesmo você tem a concepção disso você já gera alguma coisa produzindo um nascimento isso cresce resultando na sua morte espiritual esses são os estágios segundo o nosso irmão Tiago que ele escreve então para a nossa consideração final para as nossas considerações João 8 de 1 a 11 Jesus estava ensinando no templo e os fariseus chegam com a mulher apanhada no ato de adultério ele diz que segundo a lei possivelmente citando no Deuteronômio 22 22 quando um homem for achado deitado com a mulher casada com o marido então ambos morrerão o homem que se deitou com a mulher casada e a mulher que se deitará com o homem para que tire o meio o mal do meio de Israel Jesus não responde nada porque ali era uma pegadinha se Jesus falasse Jesus era se Jesus oferecesse misericórdia a mulher você é fraco em relação aos mandamentos Jesus manda matar ele diz assim você não usa nem um pouco de misericórdia conforme Moisés também ensinou a usar de misericórdia então qualquer resposta de Jesus Jesus faz silêncio acho que o silêncio de Jesus incomodou a eles interessante que êxodo 31 18 Moisés diz que Deus escreveu com seu próprio dedo nas tábuas os mandamentos então Jesus estava numa situação de pensar o que fazer então o que Jesus teria dito seria contrário a ele Jeremias 17 13 diz que aqueles que se esquecem de Deus terão seus nomes escritos no chão eu não sei se Jesus escreveu nomes no chão mas como Deus escreveu as tábuas em Moisés Jesus também escreve no chão como legislador e Jesus vai dizer a cada um deles quem não tem pecado atire a pedra a questão de Jesus e o adultério ali não é que Jesus passou a mão na cabeça da mulher Jesus disse mulher onde estão seus acusadores não tem também não te acuso mas saia daqui e não peques mais a nossa resposta tem que ser uma resposta de mudança se você pecou algum dia contra isso em relação a essas coisas se arrepende de um monte de vida não há outra opção ah vai dizer ah Mateus 26 pode ter uma carne fraca Romanos dá a resposta Romanos 8 3 por quanto que é impossível a lei visto que estava enferma pela carne Deus enviou seu filho em forma de carne para que na sua própria carne na morte da cruz pudesse condenar o pecado na carne e nos trazer vida eterna então que possamos entender que o que foi incapaz a lei o que foi impossível a lei porque estava enfraquecida pela carne Deus enviou Jesus em semelhança de carne para que pudéssemos resistir e vencer o pecado você é livre e pode vencer o pecado em nome de Jesus deixe a benção e até a próxima aula graças a Deus por essa ministração por essa palavra abençoada que edificou a nossa fé a nossa vida eu declaro que você terá um domingo abençoado que a sua casa será guardada e protegida conforme nós temos declarado aqui nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa em nome de Jesus tenham todos um bom dia fique na paz abençoada abençoada